Música Oi, a gente está em Florianópolis, em Jurere Jurere é o Open Shopping, que é um shopping a céu aberto É um calçadão que tem várias lojas, tem café, tem restaurantes A gente veio dar uma voltinha com a Dorinha Agora ela dormiu, está cansada Música Música Está rolando aqui no Open Shopping o Elefante Parade Na verdade está acontecendo em Florianópolis Agora no final eles reuniram todos os elefantes E trouxeram alguns para cá Música Música Então é uma boa dica para passear com crianças Tem bastante família, bem legal Música 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 Música